A Bermid apresenta tripé para câmera fotográfica, como a gente pode ver, ele é todo feito em alumínio, para início, ele possui uma manivela para ajuste de altura, a parte superior, como a gente pode ver, é regulável, pronto, aqui, como aqui, aqui você usa para prender, a parte da giratória, embaixo, os três pés possuem cada um, três níveis de alongamento, a gente vai ver agora, com travas de segurança, e o salto de perna, e o salto de perna, e o salto de perna, e o salto Obrigado, A Bermid.